O parente da vítima que esteve no local do crime preferiu não falar sobre o caso. O soldado da reserva Moisés de Jesus Chaves, 52 anos, foi assassinado na rua Jardim Brasil 2, na Cidade Nova, em Ananindeua. A vítima seguia para o trabalho quando foi abordada pelos criminosos. Ele tentou reagir e foi atingido pelo tiro. Eles tentaram inicialmente levar a moto da vítima e a vítima travou uma luta corporal com eles e eles dispararam na cabeça. E o tiro na cabeça foi fatal, veio óbito imediatamente. Moradores da área pedem mais segurança. A partir das 7 horas da noite em diante, é complicado. Principalmente iluminação aqui, isso aqui é um brilho, isso aqui é noite, escuro. Principalmente aqui tem saída para a BR. Tem muito assalto aqui? Geralmente tem. Foi o segundo policial militar vítima fatal da violência em menos de 24 horas na Grande Belém. O sargento Luiz André Costa, nascimento, 41 anos, foi morto ontem, durante um assalto a uma van no Tapanã. Ele voltava do trabalho à paisana, mas foi reconhecido e executado pelos criminosos. Ninguém está podendo mais sair de casa, ninguém está podendo mais trabalhar. De primeiro falavam que só morria negros, gente pobre. Hoje está morrendo todo mundo, a criminalidade está alarmante. Morrendo aí todo final de semana, 40 pessoas aí assassinadas. Os dados da Associação da Categoria chamam a atenção. 84 policiais militares assassinados no Estado desde 2014. Sete só no início deste ano. Nós temos que implorar, a sociedade tem que gritar, ela tem que pedir para o governo que traga a Força Nacional. Só vai trazer a Força Nacional quando? Quando é que nós vamos pedir reforço? Nós precisamos de reforço. O nosso efetivo está super reduzido. Nós estamos vendo aí as esposas dos policiais militares aí na rua, apelando para o governo para que pague o seu reajuste, que dê condições de trabalho. Quem é que vai nos ouvir que o governo não está ouvindo?